Sou Latino Sou afim, é quando o dólar pretende Comprar o que se não vende, tirar o que se não dá Sou Latino, sou um devoto bizarro De um Santo António elevado, para me lembrar dos carros Todo empruado, tiradinho e profado Lá vai joar no português, vivaço Americano, você ginga, lucidão Vocês nem sabem a vista que eu faço Sou Latino, gosto das noites perdidas E de andar às escondidas, onde haja amor e luar Sou Latino, pulo-me o sangue nas manhas Sei da ternura às mãos cheias E a saudade e dança de menino É que eu aprendi a amar Minha bandeira a cenar, da cor do sangue e da esperança Todo empruado, atiradinho e profado Lá vai joar no português, vivaço Americano, como hoje em Carlos e Dano Você nem sabem a vista que eu faço Americano, como hoje em Carlos e Dano Você nem sabe a vista que eu faço Minha bandeira a cenar, que eu faço Minha bandeira a cenar, que eu faço